Ô Salomão, você que conversa com muitos gestores, né, que os caras têm a visão bem macro e eles olham ali uma... Como que eu posso dizer? Eles têm uma visão bem legal ali. Na visão deles ali, eles acreditam que será melhor a economia do Brasil com Bolsonaro ou com Lula? Você já chegou a conversar assim em off, né? Os caras não gostam, eu não sei se eles não gostam ou se eles estão um pouco mais receosos de falar um ou outro, né? Mas o que eu percebo? E isso é um pouco consensual, né? Nas eleições de 2010, 2014, 2018, você tinha um cenário muito mais claro de... Tem um cara que se ganhar, lascou pra economia, vai fazer um monte de coisa errada. E um cara que se ganhar, deu bom, né? Era lá o PSDB em 2010, 2014, que seria o candidato bom pro mercado. E em 2018, o Bolsonaro, muito mais pela estrela do Paulo Guedes e a equipe que ele ia montar ali, né? Então, era isso que o mercado tava comprando, né? Comprando mais o Paulo Guedes, menos o Bolsonaro, que nunca foi um cara liberal, né? De ideias. E até porque o adversário tinha ideias contrárias ao que a pauta do mercado entende, né? Os bons costumes econômicos, né? Nessa eleição, tá um pouco mais parelho isso aí. Porque o mercado já viu que o Bolsonaro, apesar do lado econômico andar bem, é um cara muito mais imprevisível em depoimentos, declarações... Eu enxerguei ao longo dos quatro anos dele, muito mais ruído do que sinal. Tipo, tinha muita coisa que ele falava que, putz, preferia que ele não falasse. Mas também não mudava o rumo ali. Nossa, eu preciso de uma aguinha aí. Ô, Lucas, pega uma água pra gente aí. Pega pra mim também, Lucas. Só falar de Bolsonaro e... Só falar de Bolsonaro e Lula já começa a tossir. Pega uma pra mim também, Lucas, pra gente. E ao mesmo tempo, o Lula tem se mostrado, pelo menos agora, né? Com o anúncio do Meirelles, que deve estar junto com o Lula no governo. O Meirelles fez o L lá, hein? Não, já fez o L e tá fechado com o Lula ali. Então, existe a chance de um Lula moderado. Existe a chance de um Lula não moderado. Mas não é mais um cenário que nem nas últimas eleições que, putz, se a esquerda ganhar, vão vir com a faca nos dentes. Então, isso tem deixado o mercado um pouco com a visão que não é mais um call tão binário. Se você falar isso pra um pró-Bolsonaro ou pró-Lula, né? Falar que os dois estão mais próximos em termos de agenda econômica, você vai apanhar dos dois, né? Mas o fato é que o mercado tá tendo essa percepção. Que se o Lula ganhar, tem chance de vir um Lula mais moderado. Por isso que não tá tendo esse pânico no mercado. E se o Bolsonaro ganhar, a chance de continuar a manter a agenda econômica como tá é grande. O Paulo Guedes deve continuar aí. Então, isso tem um pouco tranquilizado o mercado no curto prazo. No curto prazo, né? Eu digo no curto prazo porque é inegável que se o Lula ganhar, muita coisa ali, principalmente no lado de gastos, muita coisa deve voltar, que foi um pouco do legado do PT. E isso não vai ser bom pras contas públicas, pro resultado fiscal do Brasil no longo prazo. Não é que ele vai quebrar o Brasil, vão virar uma Venezuela, mas a gente pode ir pra um rumo que, no momento agora que o mundo tá em crise, pode ser ruim. Por outro lado, aí você tenta ver o copo meio cheio e não dá. Você tem que esperar os próximos capítulos pra ver o que vai acontecer. Mas o Lula, por outro lado, já sentou na cadeira ali uma vez, então sabe direito como joga o jogo e é mais bem visto no cenário internacional. Que hoje a gente é quase nulo no cenário internacional, porque o Bolsonaro é um pouquinho mais difícil de lidar. E aí, gente, vocês preferem quem? Vai ser uma briga agora aqui no chat. Comentem aqui quem vocês preferem.